Bom dia gente, cheguei nesse minuto da rua Lá de onde eu fiz o vídeo mais do Arthur Tá aqui as mercadorias, certo? E tá aqui meu armário Que muita coisa não, mas pouquinha coisa teve Que a gente recebeu a ajuda da minha avó Onde nós estávamos E vamos mostrar as coisas com a minha esposa Do mesmo jeito que foi feito o vídeo lá O Arthur pediu pra me amostrar a vocês aí Do canal Seguidor do Arthur Que a minha esposa vai fazer o agradecimento, certo? O Arthur disse que essa pessoa que mandou os 100 reais de ajuda pra ti Ela não descreveu o nome dela, sabe? Ela se solidarizou em ajudar nós, sabe? A vocês também, né? Aí tá aí as compras, a notificação das compras E o Arthur pediu pra mim fazer esse vídeo De agradecimento Pelas mercadorias Da solidariedade que ela fez pra nossa família, sabe, né? Aí Ela não tem o nome Pra ser divulgado O que é que você tem a agradecer, negra? Eu quero agradecer essa pessoa Que mandou os 100 reais pra mim, né? Porque Aqui tava votando a linha Pra as crianças, né? E Como eu tava vendo as crianças aí Tudo Feliz porque tá vendo as compras, né? Quando elas veem as compras Daqui a Alice Quando o Arthur começou a fazer os vídeos Ela tinha 4 meses Alice, olha ali, ó Olha, Alice Tá, tchau, né, né? Oi, Alice E ela ficou feliz E tem que agradecer as pessoas Que doam E Agradecendo mesmo de coração mesmo A todos, né? O canal do Arthur Gosto muito do Arthur Da mulher do Arthur Quando Eles vinha aqui Conversava muito com a rede, né? Com a mulher dele Gosto da menina dele Igual eu gosto da Da minha menina Querendo dizer agora No canal do Arthur Nordestino Pra quem não me viu grávida Tem outra criança De 4 meses O nome dela é Marina E tem Eu firmei o laqueadura, né? Pra ninguém me criticar assim No espírito que eu tenho muito São 6 filhos São 6 filhos E tô deixando a Marina crescer mais Que eu vou arrumar um trabalho pra mim Trabalhar, né? Arrumar um trabalho Pra mim Se ela tiver um ano Eu vou Ficar assim Deixa eu mandar Eu sei que a gente vai fazer o negócio Ficou isso Mas A gente vai conseguir, né? E agradecer muito A mulher que mandou Os 100 reais pra mim E a todos Um abraço bem forte pra ela Pois é, gente A gente só tem a agradecer É... Pelas... As ajudas, certo? Que... Doaram pra gente E que Deus ilumine Essa pessoa A todos que curtem O canal do Arthur, certo? E... E a vida se segue, né, gente? A gente... Passou os perrengues da gente A gente tem que Se agarrar Quem pode acolher a gente, certo? Eu sei que a gente É criticado Pelas coisas Mas A gente é pai, mãe A gente tem que correr A pedir ajuda A quem pode nos ajudar Certo? E eu quero agradecer Coração, certo? Pelo esse alimento Pela ajuda Que essa pessoa Nos mandou Que se Deus quiser Sempre nos ajudar Certo? Estamos juntos Novamente Mas o Arthur Se Deus quiser Tudo é de dar certo E... Deus abençoe a todos Certo? Aqui ela Botando o alimento Dentro do armário dela Certo? E... Tchau, gente Viu? E que a gente Se encontre mais Cada vez mais Certo? Tchau Tenha um bom dia Dá tchau, Josete Tchau 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 Tchau